Boa noite galera, então hoje vai ser um vídeo explicando como surgiu as charadas, os enigmas e talvez eu faça uma outra parte mostrando os exemplos das charadas e dos enigmas Então eu vou começar aqui como surgiu as charadas. A charada surgiu no início do século XIII, provavelmente na França. O primeiro registro impresso data de fevereiro de 1711, na sessão de quebra-cabeças da revista Delícias para os espertos ou entretenimento para os curiosos, publicada na Inglaterra. Essa revista de charadas, na sessão de quebra-cabeças, essa revista foi publicada na Inglaterra, mas de onde surgiu as charadas foi na França. A diferença básica entre o enigma e a charada já se encontrava na presença das definições, das sílabas e das respostas, além da definição do conceito. Então tem uma diferença muito simples entre o enigma e a charada. O enigma é o conceito e a charada são as respostas. História dos enigmas Historicamente, a primeira evolução da Adivinha foi a passagem da prosa para a poesia. Provavelmente, essa passagem para a forma em versos começou com o uso ludístico. Poemeto de dois versos. Ludístico, a Adivinha rimaga evoluiu para estrofes mais compridas. Na Idade Média, eram comuns, então tipo assim, quando surgiu os enigmas, então a história dos enigmas no caso, a primeira evolução da Adivinha foi a passagem da prosa para a poesia. Provavelmente, essa passagem para a forma em versos começou com o uso ludístico, que são poemas em dois versos. Ludístico, a Adivinha rimaga evoluiu para estrofes mais compridas. Então, a Adivinha rimaga evoluiu para estrofes mais compridas. Na Idade Média, eram comuns as Adivinhas com mais de dez versos. Entretanto, a forma poética servia meramente para introduzir novos atrativos formais, que eram a métrica e a rima, que são coisas bem distintas ou bem diferentes. Se eu estiver errada, me corrijo. Mas que é o passar do tempo e um pouco mais... era um pouco mais de conteúdo ao desafio. Não havendo intenção de criar uma peça literalmente bonita ou artisticamente relevante. Coexistindo ao longo desse tempo com a forma em prosa, a forma poética também só continha dicas sobre o conceito que o solucionador deveria descobrir. Então, tinha um enigma e aí a pessoa que tinha que resolver, solucionar, tinha que ter... Tinha uma dica para o conceito dessa pergunta e esse solucionador deveria descobrir sem referir a palavra e as suas partes silábicas, as sílabas ou letras. Como viria a ocorrer com a charada? A charada tem a pergunta e aí tem que responder, tem que solucionar aquela pergunta para ter uma resposta. Os enigmas não. Parece que tem a resposta, mas não tem a pergunta. Bom, isso eu não sei. Então, eu vou pesquisar mais um pouquinho e volto com vocês. Bom, galera, eu já pesquisei aqui mais um pouquinho e achar uma diferença que, assim, é meio... Não foi o que eu falei antes. Então, eu peço desculpas se eu falei errado e vou falar o certo. O que é uma charada? Uma charada é um conto irônico ou uma piada ou frase da deviação. Tipo assim... Criou o mundo em sete dias. Aí tem uma resposta para essa deviação, né? Que é uma frase. E o enigma é um desafio complicado que a pessoa passa horas tentando resolvê-lo. Mas, tipo assim, é tipo o que eu tinha falado antes. Que, tipo assim, é... O que eu tinha falado antes é que, tipo assim... Deixa eu voltar no que eu estava falando. Que, tipo, o enigma... Não, a charada seria a definição das sílabas de resposta e o enigma seria o conceito. Nessa diferença que eu olhei, Basicamente, é isso que eu tinha falado antes. Então, basicamente, não está tudo errado. Então, tipo... Eu acho que a minha... A minha formulação ou a minha... A minha... A diferença, no caso... Os dois estão certos, né? Bom... Pela minha opinião, as duas estão certas. Então, peraí, já volto. Bom, voltei de novo. E eu estava tentando explicar para vocês sobre... Eu acho que ficou bem claro. Então, eu vou dar alguns exemplos de charadas. Porque, assim... Todo mundo conhece as charadas. Mas eu não consegui pegar exemplos de enigmas. Só consegui pegar exemplos de charadas. Então, vou falar alguns aqui para vocês. É isso. Todo mundo conhece o que é o que é, né? O que é o que é? Feito para andar e não anda. O que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. O que é o que é? Tem cabeça e tem dente. Não é bicho nem é gente. O que é o que é? Não se come, mas é bom para se comer. O que é o que é? Nunca volta, embora nunca tenha ido. O que é o que é? Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. O que é o que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta. E o que é o que é? Quanto mais cresce, mais baixo fica. Se vocês sabem essas respostas das charadinhas, coloquem nos comentários. Que eu vou falar que está certo ou errado. Então, bom, galera. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo bastante informativo, né? E, bom, espero que tenham gostado. Obrigado por quem assistiu até o final. E esperem até amanhã. Porque eu vou definir ou amanhã ou quarta. Sai a transformação do meu cabelo que eu fiz. E por que eu decidi fazer isso. Está bem curto. É porque quando eu meio que gravava com ele preso. Então, vocês não sabiam a dimensão do cabelo. Se estava muito curto. Se estava muito grande, assim. Então, é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Aquelas outras perguntas absurdas. Vai ficar por uma próxima semana. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo por quem assistiu até aqui. Deixa muito joinha. E é isso. Obrigado mesmo. Até amanhã.